Hello, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sim mais um vídeo de comprinhas por aqui porque você sabe que eu sou uma pessoa consumida, então muito melhor, vocês estão vendo aí né que eu tenho consumido cada vez menos coisas, mas o batom que eu estou usando hoje, vamos logo aqui é o Cláudia da Diva Bruna Tavares, isso mesmo, tá? E no vídeo de hoje, como eu disse antes, vídeo de comprinhas né, todo mês vocês sabem que tem que ter vídeo de comprinhas, porque senão não sou eu tem muitas coisas boas, muitas novidades, muitos produtos de make que eu tenho que dizer que não foi eu que comprei, mas eles vão aparecer em vídeo de comprinhas porque foi presente do meu marido e foi eu que escolhi, então eu sei todos os valores por isso que está aqui nesse vídeo de comprinhas, tá? Tem produto para cabelo, tem muita coisa legal, então se você que está me assistindo aí do outro lado gosta de vídeo de comprinhas, gosta de ver coisa nova, gosta de ver produto novo se inscreve aqui no canal, deixe seu joinha para mim, ative o sininho para receber as notificações e também já deixa aí nos comentários qual dos produtos que eu comprei você gostou, você já usou, você adora, não vive sem, tá? porque vamos lá né, vamos adiantar isso daqui vou começar pelo lojão dos cosméticos aqui de Salvador que eu comprei apenas dois itens, comprei o meu Iamasterol creme funcional com babosa e depantenol esse aqui é o de 320 gramas e eu paguei R$ 6,99 considera um preço muito bom, porque esse produto é muito bom comprei também um condicionador da linha da Maria Natureza da Salon Line esse aqui é o poder das castanhas, amêndoa, carité e macadâmia ele diz aqui que nutre desembaraça, tem brilho, tira frizz e dá maciez é um produto de nutrição natural, 350 ml o cheiro gente é maravilhoso, nossa senhora e custou R$ 16,49 não achei um produto barato, mas como eu tenho visto aí muitas coisas sobre eles na internet estou gostando aí do que eu tenho visto e vou testar e qualquer coisa eu conto pra vocês lá no blog, tá bom? vou falar agora sobre produtos que eu comprei na farmácia PagMenos e são produtos muito, muito bons porque um eu já uso, que é o Antelios da La Roche ou sei, que é o que gente, meu protetor solar esse é o de fator 30 e ele custou R$ 74,90, tá bom? vou falar também de Dermacid esse daqui é o Pro Bio proteção 24 horas e custou R$ 19,85, tá? e por último, na farmácia PagMenos eu comprei um produto que eu quero testar já tem um tempo e tá tendo em algum dos meus posts de desejos do mês do blog que é essa máscara aqui da L'Oreal que são das marcas, das máscaras Detox essa aqui é de argila pura que diz matificar essa é de efeito matificante, tá? e eu já quero testar essas máscaras há muito tempo tenho gostado muito de aplicar máscaras vocês sabem que é uma das minhas favoritas é a da Caldari que tem um precinho aí razoável e essa máscara aqui custou R$ 36,90 lembrando que esses três itens foram da farmácia PagMenos os links estão aqui no box de descrição e também estão lá no blog então passem no blog, tá? próximo produto da Avon e mais uma vez temos aqui o meu Renew Clio Gel de Limpeza Facial maravilhoso e eu comprei ele na promoção, gente eu paguei R$ 19,99 esse produto custa em torno de R$ 30,00 e eu comprei ele na promoção de R$ 10,00 de diferença então vale muito, muito a pena demais tô utilizando até um outro gel de limpeza da Avon tenho gostado tô pensando em fazer resenha vocês me fazem, se vocês querem que eu faça uma resenha aqui ou lá no blog que eu faço pra vocês, tá bom? porque dica amiga pra você que tem pele oleosa eu tenho pra dar, tá? próximos produtos do supermercado Redmix comprei lá dois itens apenas um deles é o Neltrox creme para pentear esse aqui é o clássico eu geralmente uso o condicionador mas eu vi o creme de pentear e fiquei com vontade de testar pra ver se ele dá um efeito igual do condicionador se der, eu conto pra vocês, tá? e paguei nele R$ 5,59 muito barato, né? e também comprei, como vocês sabem o meu Seda Ceramidas que é o meu produto favorito de cabelo e paguei R$ 7,99, tá? eu já comprei esse produto tão barato, gente hoje em dia ele é R$ 7,99 mas fazer o que? e agora vamos para o que? para os presentinhos do Mozão, tá? que foram lá da Mauro Bijuterias o link também tá aí embaixo e vamos lá que tem muitas, muitas coisas legais vou começar pelo pincel da Macrylan da linha Color que esse aqui é o C11 deixa eu tirar ele da caixinha aqui pra vocês verem é um pincel de esfumar e ele é similar ao pincel da quem disse Berenice se criou muito essa expectativa aí sobre esse pincel, tá? porque ele tem essa pontinha colorida em azul ou um verde, não sei dizer pra mim é azul, tá? o meu da quem disse Berenice é verde mas dizem que eles são bem próximos o C11 e eu paguei R$ 3,90 muito baratinho eu amo o pincel de esfumar então adquiri esse também vou falar de um outro produto que eu vivo falando pra vocês aqui que eu amo demais que eu disse que eu ia fazer um estoque dele tô procurando ele aqui, gente achei, achei que é o HD Studio da Luiz Ancio Pó Fixador eu já tinha dito pra vocês que eu queria fazer estoque desse negócio porque pra mim é o melhor pó solto da vida então comprei um outro no caso meu marido vocês estão entendendo, né gente? e ele foi R$ 9,30 saiu R$ 9,30 comprei um lenço demaquilante da Ruby Rose porque vocês sabem que eu amo que é o meu lenço demaquilante favorito e ele foi R$ 7,70 comprei também da Luiz Anci o Du Glow que era um produtinho que eu tava querendo muito Du Glow que são os iluminadores esse meu aqui na versão B, tá? ele vem um tom mais clarinho e um tom mais escuro vou testar e conto pra vocês e ele foi R$ 7,60 comprei também um iluminador da Dalla o Gold Baby Glow que também tá aí muito famosinho deixa eu ver se eu acho ele aqui na minha bagunça porque eu não tô achando o Glow Baby Glow tá? da Dalla eu comprei na versão 2 Gold eu tô muito interessada porque ele é meio que um cremezinho um gelzinho comprei muito por influência da Jessica Make que eu fiquei vendo nos vídeos dela então queria muito testar e ele foi R$ 8,30 também de iluminador minha amiga porque o que eu mais comprei aqui foi iluminador e pó nunca vi eu comprei esse iluminador da Mary Lou Manize da Gou Flour acho que é assim que fala e ele é inspirado naqueles iluminadores salvo engano da Debalme e ele é nesse tom aqui tá? eles dizem como referência que é o branco por ser da embalagem branca mas é esse tom aqui meio de bronzer lindo demais vem com espelhão minha amiga muito bonito e paguei R$ 8,40 tá? próximo produto foi a paleta de contorno universo da Louis Ancy que deu ruim a minha paletinha gente chegou quebrada tá? eu já limpei ela por isso que ela tá com esse aspecto aqui marromino mas ainda tem muito pó aqui se soltando ó como vocês podem ver mas já entrei em contato com a marca e eu preciso dizer que a Mauro Bijuderias tem um pós-venda excelente minha amiga então pode comprar sem medo tá? que apesar de ter acontecido isso que eu sei que não foi por culpa da loja o pós-venda da marca resolveu o meu problema assim em questão de minutos então muito obrigado Mauro por ser ter essa parceria com seus clientes tá? gostei demais paguei R$ 21 na minha paletinha como eu disse a vocês já resolvi o meu problema com o pessoal da loja então tá tudo sussa próximo produto pó translúcido a Playboy gente vem aí com pós-translúcidos são os microfinish powder pó translúcido olha essa embalagem que gringa maravilhosa esse meu aqui na versão 2 tá? e eu paguei R$ 11,30 pra não restar dúvida ele tem salvo engano 3 versões e a minha na versão 2 tá? então Playboy irei testar espero que seja tão bom quanto o meu pó da Luizance tá? próximo produtinho ah eu paguei R$ 11,30 o próximo produto que eu comprei foi da Belly Angel queria testar aí mais produtos da marca e eu comprei esse Natural Soleil bronzer e iluminador que é um dos últimos lançamentos da marca o pessoal também fez muito vídeo aí sobre esse produto eu achei que o bronzer não tem tanto brilho assim mas talvez seja a sua primeira vista e ele custou R$ 12,30 um preço bom pro tamanho do produto próximo produtinho que eu comprei porque eu vi num vídeo aí de uma galera no Youtube falando que era muito bom é o pó HD translúcido da Miss Lari gente também mais um produto aí com embalagem gringa ele também é um pó branquinho tá não sei se ele é igual ao da Luizance porque eu ainda não testei pretendo testar logo mas deixa eu dizer a vocês aqui que ele é bem fininho e eu vi dizendo que esse produto aqui ele não estoura no flash e foi por isso que eu comprei tá porque vocês sabem que eu amo da Luizance mas ele estoura no flash e eu vi o pessoal dizendo que esse aqui não estoura no flash então minha amiga eu quero testar né e ele custou R$11,40 por último da Mauro eu tenho lenços demaquilantes da Fenza o Demac que custou R$6,30 e eu comprei pra testar tá porque vocês sabem que a minha primeira opção sempre é a da Ruby Rose e a minha segunda opção é sempre a da Luizance mas já ouvi muita gente falando muito bem desse lencinho da Fenza então eu também comprei pra testar e a Mauro Bijoterias nos deu brindes sim me deu aqui alguns brindes algumas amostrinhas e tem uma amostrinha aqui da Ruby Rose que eu fiquei em dúvida se era da base ou se era do corretivo amostrinha de L4 amei demais essa amostrinha aqui do batom 07 da Belly Angel tem também essa amostrinha de batom líquido aqui mate da Ruby Rose que eu também amei demais que é R$285 tem essa amostrinha de batom em bala da Ruby Rose na cor R$290 e por último a gente tem aqui uma amostrinha de Lip Balm The Funny Animals tá eu acho que é da Luizance ele é o de uva e eu gostei demais com essas amostrinhas pra gente pôr na bolsa é muito maravilhoso né e por último mas não menos importante não mesmo porque eu tava querendo demais este produto também apareceu lá em produtos que eu queria lá em desejos de make lá no blog que é a paletinha Rose Gold da versão Pocket da Ruby Rose minha amiga queria demais esta paleta porque um trilhão de pessoas fez comparação dessa paleta aqui com a Naked Heat inclusive a Sandra Pinata Pinato que eu amo do canal Dicas by Sandra Pinato tá se inscreve lá no canal dela que é bom demais e ela foi 15 e 20 no site da própria Ruby Rose minha amiga essa paletinha é muito linda tá estou louca para festar e acabou acabou as minhas comprinhas tá comprinhas barras presentes do Mozão hoje a gente teve aqui muito patrocínio do Mozão e é isso espero que vocês tenham gostado de ver mais um vídeo de comprinha aqui no canal irei testar esses produtinhos estou pensando em fazer uma make testando produtos novos aí com vocês já que eu tenho pó tenho um produto para ter sombra tenho um iluminador então estou pensando em fazer uma make testando produtos novos aí com vocês tá bom me digam nos comentários o que vocês acham da ideia se você já testou algum dos produtos aqui gostou ou não gostou né porque nem todo mundo se agrada com tudo então é isso um super beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau